Uma mensagem que o Papa Francisco publicou por meio de vídeo para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. A data vai ser celebrada dia 25 de julho. Francisco afirma que os idosos não podem se aposentar da missão de transmitir o Evangelho e as tradições aos netos. O Papa recordou a promessa de Cristo aos discípulos. Estou contigo todos os dias e que hoje repete também aos avós. A respeito desses tempos difíceis, como esse tempo de pandemia, Francisco lembrou que Deus continua a enviar anjos para consolar na solidão. E destacou que os mensageiros divinos nos falam também através da Palavra de Deus. Orientou a leitura diária do Evangelho, dos Salmos, dos Profetas. A mensagem conclui com um convite à oração. Pediu que os avós assumam a intercessão pelo mundo e pela Igreja. A data vai conceder uma indulgência plenária para todos que forem à missa se confessarem e comungarem nas intenções do Papa. O mesmo benefício vai ser concedido para quem fizer uma visita aos idosos.